Os botes Zé Carlos, Porto Grande, Maria Vicente, Médios e Isabel nos Pequenos venceram ontem a regata realizada na Baía de Salreio. Uma prova que atraiu centenas de pessoas à Praia de Ante. O Largo da Ponte e a Praia de Ante estiveram apinhados de gente que quiseram apoiar o seu bote preferido em mais uma regata organizada pela Câmara Municipal no quadro das festas da Santa Isabel. Participaram nesta edição 12 botes, 5 de tamanho grande, 4 de porte médio e 3 pequenos. Os pequenos foram os primeiros que se fizeram ao mar, seguidos dos médios e finalmente os grandes. Num percurso na Baía de mais de uma hora, o primeiro a despontar e acortar a meta na Praia de Ante foi o bote Isabel, curiosamente no dia de Santa Isabel. Está chegando de direito, vamos até hoje, onde passa a regata ali. Hoje é o primeiro dia que se passa a regata ali, já ganhei, já ganhei, já ganhei com amor, com alegria, com todo o carinho. O skipper e o marinheiro, Jogo e João Nito, a participar pela segunda vez, disseram que foi uma boa prova, apesar de muita gente não ter acreditado nelas. Eu tive humildade, eu tive humildade, não vi que tudo de género, grande mestre de jogo, incansável, mano. Nos botes grandes, a competição é vivida com muita emoção e competitividade, uma tradição que envolve famílias de construtores de botes. A rivalidade é grande entre os botes Zé Carlos e Siriana. A embarcação Zé Carlos voltou a vencer pela quarta vez e Pichinha, construtor de botas, era um homem feliz e realizado. Satisfeito muito, satisfeito, satisfeito porque comigo fazia-lhe, não é, até ficou contente. Nas três categorias, os pequenos levam cheques de 20, 15 e 5 mil escudos, os médios 30, 20 e 10 mil escudos e os grandes 45, 30 e 20 mil escudos. As festividades das Linha Santa Isabel 2018 foram encerradas com chave de ouro, com atuação do artista Nelson Feitas, que fez vibrar e muito o público presente.